Essa aqui é uma Ford 1929, um sedã que foi transformado em delivery, virou um furgãozinho. Os 29 são os mais comuns no Brasil, porque a nossa situação econômica estava muito boa. Então, para mim, ficar com o 29 foi uma história bacana. Eu tenho carros antigos há 30 anos, tenho uma oficina chamada Hot & Rusty, e a minha praia é só Ford da década de 30 mesmo. Eu gosto dos Callenbacks, e todos com motores mais fortes, oito sempre de preferência. E estamos aqui no Motor Show para mostrar o nosso projeto, e espero que as pessoas gostem.